Nós vimos a fábrica, nós andamos e colocamos o capacete, ali vem o número, o número 8. O planeta são os 8 bilhões de humanos, de seres humanos. O Brasil alimenta 1 bilhão, alimenta o Brasil e alimenta o mundo. Nós conseguimos inserir em um ano e dois meses mais 2 bilhões de brasileiros no mercado de trabalho. E essa planta significa, e o ministro Fábio vai falar da produção, eu quero só falar daquilo que o presidente pediu para que eu falasse aqui. Essa planta significa mais exportação, este evento significa abrir o mercado brasileiro para o mundo. Nós vamos exportar significa mais emprego sendo gerado aqui, mais renda no comércio, consequentemente mais emprego sendo gerado numa economia circular. Mas para isso, nós precisamos, como foi dito pelo presidente aqui do grupo, nós precisamos de logística, nós precisamos de estradas, nós precisamos de ferrovia, nós precisamos de portos, de aeroportos, de cabotagem. Nós precisamos, e já está acontecendo no PAC, quase 70 bilhões por ano do PAC está sendo investido em obras de infraestrutura. Também começa a construção pelo PAC de mais de 400 milhões de reais da Águas Interligando e o restante do Asfalto da 419. Aí nós estamos falando de recurso do orçamento para Mato Grosso do Sul de mais de 700 bilhões de reais. Mais importante do que isso, do lado do Paraguai só faltava aquilo que está em negrito. O Fomplata já está financiando essa rota. E aí, vocês podem dizer, o que eu tenho a vir com isso? Todos esses produtos não precisam mais vir para o Porto do Sul ou para o Porto de Santos. Eles vão poder chegar em uma distância menor de até, dependendo de onde estiver, distância menor de até 10 mil quilômetros para chegar para a China, embaixador chinês. E nós estamos falando de diminuir a rota em até 21 dias. O que significa que os produtos vão poder ser entregues mais barato e aí, obviamente, vocês vão poder pedir lá em 2025 um pouquinho de aumento para a JBL.